Os estudantes aprovados na primeira chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, já podem fazer a matrícula na universidade escolhida. O prazo termina dia 9 de julho. O resultado da segunda chamada sai dia 13 de julho, com matrícula nos dias 17 e 18 de julho. Os candidatos que não forem selecionados nas primeiras chamadas podem participar da lista de espera. Os detalhes estão no site do SISU.